Pessoal, eu estou aqui com uma senhora que também carregava essa maldição, tinha uma dívida que a senhora não conseguia pagar. Não conseguia pagar. Não conseguia de jeito nenhum. Aí a senhora veio aqui no domingo, na quebra da maldição da vida parada e da vida para trás, como nós temos dito, pessoas que parecem que os pés estão para trás, nada dá para frente. A senhora veio e na segunda-feira a senhora pagou a sua dívida. Consegui pagar o cartão. Conseguiu pagar. Consegui, estava desesperada. E veio no domingo. Vim no domingo. Na segunda já conseguiu pagar a dívida. Consegui. Que Deus abençoe a senhora. Está aí o que tem acontecido.